Música Olha aí, valeu a pena Olha que bicho enorme Nem se incomoda comigo É enorme É muito raro a gente encontrar uma oportunidade para filmar esse bicho É um bicho enorme Ele sendo um grande mesmo, sei lá, 60 até mais quilos É muito raro, um dos bichos mais difíceis de se encontrar Aqui nessa região do país o povo não mata porque acredita que se matar ele tem 7 anos de azar Geralmente ele diz que morre alguém da família Eu não sei quem inventou isso, mas com certeza isso tem ajudado Tem ajudado esse bicho aí Porque por causa disso as pessoas não matam E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal que assiste o nosso canal, que tem assistido o nosso canal, deixado o seu comentário, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.